Meu nome é Giane, sou do setor da administração da produção, trabalho na Brinquedos Bandeirantes há 19 anos, sou assistente administrativo. Trabalhar na Brinquedos Bandeirantes, para mim, é a realização de um sonho. Eu desejei estar aqui, desejei desde meus 12 anos de idade. Então, assim, ser a Brinquedos Bandeirantes, o meu primeiro registro em carteira, para mim, está sendo um prazer. E a Brinquedos Bandeirantes, para mim, é uma oportunidade. Eu vejo ela como uma oportunidade. Ela te dá oportunidade de crescimento. Ela te dá oportunidade, é só você querer. Uma história inesquecível. São muitas, né? São muitas histórias inesquecíveis. Principalmente, estar aqui participando desse vídeo, para mim, já vai se tornar uma história inesquecível. Mas, uma que eu sou muito grata, aconteceu em março de 2020, né? No pico da pandemia, quando as escolas pararam, as pessoas se isolaram de suas casas. Eu me vi sozinha com um filho de 8 anos, meu filho Gabriel, ele é autista. Eu moro sozinha com ele. E eu não tinha com quem deixar, quem olhasse ele. E eu precisando trabalhar. Então, eu procurei o meu gestor e o comuniquei que estava sem saber o que fazer. Porque não tinha com quem deixar ele no outro dia. E o meu gestor procurou outros gestores e levaram a minha situação para o diretor da empresa. E ele permitiu que o Gabriel, ele retornasse, né? Porque o Gabriel já tinha sido criança da creche. Já tinha ficado na creche da Bandeirantes há 4 anos. Ficou durante 4 anos na creche. Então, já tinha saído há 2 anos. Então, o diretor permitiu que o Gabriel retornasse e ficasse na creche todo esse período de pandemia. Então, ele ficou alguns meses. E isso possibilitou que eu ficasse trabalhando com ele perto de mim. Com toda a segurança que precisava. Então, assim, em um momento de calamidade pública, você ter seu filho acolhido por esta empresa, né? Não tem preço. Tem valor que pague. O ato de solidariedade que eles fizeram por mim. Então, eu agradeço muito a Brinquedos Bandeirantes por esse gesto. E sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim. Defili a Brinquedos Bandeirantes, uma palavra que ela te dá oportunidade, né? É só você querer e buscar.